A filosofia da história. Como a história é construída e interpretada? A filosofia da história é um ramo da filosofia que se ocupa de analisar a natureza e o significado da história. Ela busca compreender como a história é construída e interpretada, e quais são os seus principais desafios e limitações. Uma das principais questões da filosofia da história é a relação entre os eventos históricos e a interpretação que fazemos deles. Segundo alguns filósofos como Hegel, a história tem um sentido teleológico, ou seja, ela se move em direção a um objetivo final. Outros filósofos como Nietzsche argumentam que a história é essencialmente caótica e que qualquer tentativa de impor um sentido nela é uma ilusão. Outra questão importante na filosofia da história é o papel dos indivíduos na construção da história. Algumas teorias, como a do determinismo histórico, afirmam que a história é determinada por forças sociais e econômicas que estão além do controle humano. Outras teorias, como a do herói histórico, enfatizam o papel dos indivíduos na construção da história. A filosofia da história também tem um papel importante na análise dos mitos e narrativas que são criados em torno dos eventos históricos. Algumas narrativas são criadas com o objetivo de legitimar determinados interesses políticos ou ideológicos, enquanto outras são criadas para preservar a memória de eventos importantes. Além disso, a filosofia da história também se ocupa de questões como a objetividade e a subjetividade na interpretação dos eventos históricos, a relação entre a história e a cultura, e o papel da memória na construção da história. Em resumo, a filosofia da história é um campo importante da filosofia que busca compreender a natureza e o significado da história. Ela nos ajuda a refletir sobre as narrativas que são criadas em torno dos eventos históricos e avaliar a objetividade e a subjetividade na interpretação desses eventos.